Salve Crafters! Beleza? O Minecraft com certeza é o jogo com mais servidores abertos pelos jogadores de todos os games. Porém, com isso a gente tem um probleminha. Fica difícil de filtrar entre quais servidores vale a pena a gente jogar e quais a gente deve evitar. E isso se mostra bem presente na categoria de servidores de PvP. Por isso a prata veio hoje pra te salvar, com uma lista dos melhores servidores de PvP pro Minecraft, tanto original quanto pirata. Então, chega de conversa. Já vai deixando seu like, se arruma na cadeira e vem, que a prata te mostra. Pra começar nossa lista, aqui tá um servidor de PvP um pouquinho diferente. O Purple Prison faz a sua aparição com o melhor estilo PvP Grind, pois afinal o servidor é focado em um ambiente de prisão. Caso você não conheça ainda, os servidores de prisão basicamente são servidores de PvP, onde você deve grindar pra conseguir dinheiro, upgrades pros seus equipamentos e o mais importante de tudo, lutar contra outras pessoas pra conseguir reputação e os recursos delas. Nesse tipo de servidor, há pouco espaço pros mais fracos, então você vai ter que se tornar bem forte antes de se aventurar nas zonas de PvP. Mas relaxa. Enquanto você não pisar no local que a matança tá liberada, pode ficar tranquilo, porque ninguém vai te incomodar enquanto você farma de boa. Já que a gente acabou de falar de um servidor de PvP 100% tryhard, que tal a gente voltar pro casual com um servidor repleto de minigames focados no PvP? O Universo Craft já é um dos queridinhos da galera, tanto pelo seu pingue surreal de bom, quanto pelos seus minigames como Skywars e Badwars, que tem mapas simplesmente incríveis. O server conta com uma ampla gama de minigames que o jogador pode desfrutar, e a melhor parte, com o tempo de fila praticamente zero. Claro, temos tantos jogadores online nesse servidor, que você sempre vai ter uma fila do minigame pronta pra você, mesmo que já esteja jogando, sei lá, numa segunda-feira de madrugada. O Universo Craft também tem outro ponto positivo. Ele funciona perfeitamente pro Minecraft pirata e pro original, então qualquer um pode desfrutar desse servidor incrível. Bom, agora que a gente já falou de algo casual, que tal voltar pro meio mais tryhard das coisas? O Viper MC vem pra nossa lista com a sua melhor, ou talvez pior alternativa pra um servidor de factions do Minecraft. O motivo dele ser o melhor é que o server já tá online há alguns anos, então seus donos têm uma grande experiência em administração de servidores, o que faz com que nunca falte evento nesse servidor, seja de VIP free ou até mesmo de dinheiro em dobro por alguns dias. Agora, vamos ao problema dele. Ele tem um sistema de VIP que tá atrelado a kits, e por mais que você consiga tudo mesmo sendo um jogador free, você provavelmente vai começar com uma desvantagem imensa de quem já é VIP no servidor. Então, vale a pena relembrar isso. Independentemente se você quer um server de factions que já tá desenvolvido há muito tempo, e com uma quantidade de jogadores imensa, Viper MC é a sua casa. Que tal agora a gente sair 100% do convencional, e falar de um servidor de RPG com PVP, usando magias e habilidades especiais? O Wincraft é um servidor incrível, e o que faz ele ser tão bom é o seu diferencial pra qualquer servidor que já existiu no game. Ele é um MMORPG completo, feito no Minecraft, sem uso de mod nenhum. Nesse server você vai poder usar até 5 classes diferentes, com uma variação pra cada uma. Então você vai ter variedade de sobra pra conseguir experimentar os diferentes tipos de gameplay que o servidor tem pra oferecer. Cada classe tem suas habilidades mecânicas diferentes, como o Ladino, que pode ficar invisível e causar dano de sangramento em área nos inimigos, ou até mesmo um mago, com poderes de teleporte e invocação de meteoros nos seus inimigos. Nesse server o limite é a sua habilidade. Então nas zonas de PVP pode ter certeza que calmaria não é uma palavra que você vai falar nunca enquanto tiver nesse verdadeiro campo de guerra. Com diversas zonas pra explorar, quests pra fazer e skills pra upar, você provavelmente vai passar o dia todinho com a cara no PC sem nem perceber. Agora só não vai botar a culpa em mim quando sua mãe chega gritando, viu? O rei dos servidores finalmente faz a sua aparição nas listas da prota. O Hypixel chegou! Se você ainda não conhece o Hypixel, eu realmente não sei em que buraco abissal você mora, porque esse é o servidor mais jogado e mais conhecido do Minecraft. Porém, na minha opinião, ele não recebe a atenção que deveria nos seus modos de PVP. Porque a gente tem que concordar, uma fila ranqueada pra Sky Wars e Bad Wars é algo que todos os servidores deviam ter. E nisso, o Hypixel é excelente. Com todos os tipos de minigames que você pode imaginar, o Hypixel se tornou o maior servidor de Minecraft de todos os tempos. E por isso eu devo receber ele aqui. Mas como eu já tinha falado, não é pelo tamanho que ele é recebido tão bem. Diversos mapas, variedade de minigames, filas ranqueadas, tudo isso faz com que o servidor seja o meu favorito pra PVP. Porque, vamos combinar, né? É muito chato querer jogar um Skywarzinho de boa e chegar um maluco metendo o God Bridge pra cima da gente, né? Pra completar nossa lista, a gente trouxe um último servidor pra você dar aquela aprimorada nas suas habilidades dentro do game. Porque de uma coisa eu tenho certeza, não tem ninguém tão bom que não possa melhorar. O Bad Wars Practice é um servidor que faz exatamente o que o seu nome diz. Ele serve pra você dar aquela afinada nas habilidades do Bad Wars, o modo de PVP mais jogado do Minecraft. Nesse servidor, você vai poder treinar com diversos jogadores de todos os níveis de habilidade. Então fica tranquilo, porque você não vai ficar deslocado, mesmo sendo um jogador novo querendo aprender. A gente tem diversos mapas icônicos de todos os servidores englobados na experiência de Bad Wars Practice. Então você vai poder provar de tudo antes de ir de cabeça nas filas ranqueadas. Como você pode ver, o PVP do Minecraft se estende de diversas maneiras, desde um simples servidor de sopa até um campo de batalha com magos e guerreiros. Então sempre existe um servidor perfeito pra você. E enquanto ele existir, a prota vai tá aqui pra mostrar ele pra você. Esquecemos de algum servidor? Deixa aí nos comentários pra gente ficar ligado. Por hoje é só pessoal, um abraço e nos vemos na próxima. Falou!